qual é a narrativa não tem crime você sabia que não tem crime se tivesse crime ele já estava atrás das garras, não tem, eles vão ter que criar uma narrativa e aí pegou a joia meu irmão, tem vídeo do Nine aí com, eu não sei quantos containers e presente ele levou embora Dilma levou tudo embora, ninguém tocou em nada ah, os móveis do planalto os móveis do planalto apareceu ah, o orçamento secreto irmão, o teto de gastos explodiu o que não era secreto agora está escancarado está todo mundo com emenda parlamentar 11 containers o Nine levou de presente e não devolveu nada então assim é assombroso e aí meu irmão aí eu vou dizer algo para vocês veja, o menino lá, o monarque o monarque teve que pagar 50 mil de multa sendo processado um ano, era para ele estar um ano e dois meses atrás das grades e agora ontem, tá o senhor Xandão mandou extraditar investigados pelo dia 8 de janeiro que estão foragidos na Argentina olha aí, ó a decisão do ministro enviada para análise do Ministério da Justiça tendo a um pedido da Polícia Federal o ministro Xandão do Supremo Acordo pediu a extradição de 63 brasileiros que são investigados pelos atos golpistas de 8 de janeiro que estão foragidos na Argentina a decisão de Moraes enviada para análise do Ministério da Justiça atende a um pedido da Polícia Federal agora cabe ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional avaliar se é possível solicitar a extradição com base nos acordos previstos dos tratados internacionais aí então o Ministério de Relações Exteriores dará andamento com a tratativa com o país vizinho que atualmente é governado por Javier Milley um dos principais críticos do presidente do Brasil e a Argentina são signatários do acordo de extradição entre os estados partes do Mercosul que prevê entrega reciprocamente pessoas que se encontrarem em seus respectivos territórios que sejam procurados pelas autoridades competentes de outro estado a parte em junho porta-voz da presidente da Argentina Manoel Adorno Manoel Adorno também que vai ser extraditado e aí ontem mas foi ontem irmã Eliane foi ontem que ele entrou novamente com o pedido a gente sabe que a gente tem o Alain que está lá nos Estados Unidos tem o Eustáquio que diz que está na Espanha tem alguns que estão na Argentina e aí Javier Milley vai estar na reunião do G20 no Brasil ele estava querendo que o Lula prendesse o Vladimir Putin no Brasil meu Deus a Interpol já não aceitou isso daqui né então por ser questões políticas né então assim é triste mas a perseguição irmãos ela está ferrenha eles estão estão aí fechando o cerco a hora que eles derem uma canetada eles vão silenciar meio mundo de gente e eu digo aqui pra vocês né eu sempre digo isso aqui pra vocês se eu for pra cadeia cuide da minha família né eu não consigo irmão Miros abrir gazeta do povo aqui eu não consigo abrir gazeta do povo aonde eu estou aqui não abre então assim eu sei que a questão lá da gazeta do povo faz que a Argentina pode não 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 como é que fala não enviar né é uma coisa muito complicada que envolve política só que daí irmãos olha aí né só pra você entender olha só quando o PT reconhece Vitória de Maduro ao assinar a resolução do Foro de São Paulo partido presidente participou de uma reunião de agremiação de esquerda no México o Partido dos Trabalhadores assinou uma resolução do Foro de São Paulo em que reconhece a vitória eleitoral do ditador Nicolás Maduro e manifesta solidariedade ao regime venezuelano o documento foi formulado e divulgado durante uma reunião do grupo de partidos de esquerda realizada no México paralelamente à posse do esquerdista Cláudia a nova presidente do país em sete páginas os partidos de esquerda criticaram nominalmente todos os presidentes do centro ou centro-direito da América Latina como Daniel Noboa Javier Milley Luiz Lackley se insurgiram contra o imperialismo dos Estados Unidos e elogiam as iniciativas do sul-global liderados pelas ditaduras da China e Rússia no trecho sobre Maduro a ditadura venezuelana os partidos esquerdistas apelam ao respeito pelas instituições democráticas da Venezuela e ao resultado das urnas que deram vitória a Maduro sabe o que é isso aqui meu irmão um documento para respaldar o Maduro para entrar no BRICS dadas as ações de extrema direita torna-se imperativo que todas as forças políticas apelem ao respeito pelas instituições democráticas da Venezuela e a autodeterminação do povo venezuelano em relação aos resultados eleitorais que deram vitória ao presidente Maduro escreveram os esquerdistas do documento com data de 24 de setembro e prosseguem mencionando um evento da esquerda realizado na Venezuela em setembro saudamos o recente congresso mundial contra o fascismo o neofascismo as expressões similares dia 10 e 11 de setembro em Caracas bem como a criação da Internacional Antifa olha só olha só eles criaram a Internacional realizada a realização dessa atividade na Venezuela tem a importância transcendental devido a coordenação internacional e o trabalho conjunto com as forças extrema direita para estocar para atacar os resultados das eleições presidenciais venezuelanas e a vitória de Nicolás Maduro está aqui o documento para quem não acredita do Foro de São Paulo que o cabeça é o Lula e está aqui o documento para você ver que não é fake news o documento está aqui e o Brasil assinou dizendo então que as eleições as eleições venezuelanas foram claras e justas é um alinhamento né é um alinhamento alinhamento assombroso é um alinhamento assombroso né assombroso então a gente vê que o negócio é mais sério irmãos do que as pessoas imaginam né é triste a hipnose da Matrix ela é triste as pessoas não querem acreditar no que é óbvio no que é real no que está claro né então assim as pessoas preferem acreditar na mentira as pessoas preferem ter um pingo de esperança né nas coisas aqui da terra e aí eu digo meu irmão a esperança do sal não está ligada na terra né não está ligada na terra a nossa esperança é Jesus Cristo tem voz é esperança de glória irmão veja se você está inscrito no canal estão desescrevendo mesmo né é e está cada dia pior você tentar despertar uma pessoa eu estava conversando com uma pessoa esses dias e ela disse não 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 eu não quero saber sabia um evangelho que eu estava falando sobre o sistema outra mesa que isso um chegou eu não quero saber já chegou assim não foi bem claro e em outra mesa que eu reparei quando eu comecei a falar o que eles perguntaram né eles mudaram de assunto meu irmão porque é uma realidade tão clara que as pessoas não querem ver então mudaram um assunto para que eu parasse de falar então assim as pessoas não querem saber isso é o incrível o incrível as pessoas não querem saber que as pessoas